Vamos lá, música Chamber of Lies, comentada da banda Renewidge, parte um dela que seria a introdução do vocal, ela está em ousa mínima, mínima, semínima e uma cocheia, um grupo de cocheia, então a introdução seria, então um dela seria, lá menor é óleo natural, dó maior, maior, no caso aqui vamos lá, manter a digitação, pal menos movimentação, introdução. Essa seria a parte do vocal, por causa da parte final aqui que seria, lá, ré, dó, si, sol, lá, eu queria ser para trás, ou o desenho para frente, aqui vai ter um sol, então é, de novo. Vamos para trás.